Música Frequentemente mostramos no meio ambiente por inteiro como a tecnologia pode ser uma grande aliada na luta pela preservação dos recursos naturais. Com a madeira não é diferente. A valorização do material vem crescendo e surgindo novas soluções inovadoras e sustentáveis para a construção civil e arquitetura brasileiras. Geralmente a gente tem também esses pisos, assoalhos de madeira ou até mesmo nos móveis da sua casa que os arquitetos e os designers projetam. Como nas cozinhas planejadas se usa muito o MDF, que é um tipo de madeira engenheirada, e também nos revestimentos. Às vezes você tem uma parede revestida de madeira. Isso são algumas das formas com que a madeira está presente na construção civil. Já falamos sobre algumas vantagens da madeira, como por exemplo ser renovável, diferente do aço e do concreto que tomaram conta da construção civil por muito tempo. E são materiais de fontes extrativistas, levando milhares de anos para se decompor. Além de que a energia para se produzir todas essas peças de madeira é muito baixa, ao contrário do que se usa para se produzir aço ou concreto, que gasta muita energia, você precisa de queimas, fusões muito altas, fornos quentes que geram resíduos, podem gerar até desastres ambientais. E a madeira não. A madeira vem dessas florestas plantadas para isso, próprias para isso, e a gente transforma ela em produtos engenheirados sustentáveis para a construção civil. A lã explica que no Brasil ainda se utiliza pouca madeira na construção civil por uma questão cultural. Um dos desafios do país é aumentar a escala desse tipo de construção, como acontece nos Estados Unidos e na Europa. A gente cresceu ouvindo dizer que uma casa de tijolo, uma casa de alvenaria é que são boas, mas com o tempo a gente vê que não é bem assim. As paredes de madeira, por exemplo, que a gente fabrica de CLT, Cross-Laminated Timber, ela tem uma eficiência térmica e acústica superior a uma parede de alvenaria, por exemplo. Cross-Laminated Timber, chamado de CLT, que a Alan falou, significa madeira laminada cruzada, o concreto do futuro. Hoje, para você ter uma ideia, já é possível a gente pré-fabricar uma casa inteira de madeira, sendo projetada em um software beam, sendo usinada, cortada, numa CNC ou numa router, alterou num braço robótico, milimétrico, que faz ali os cortes, os furos, os rasgos dessas peças de madeira lá na fábrica, num ambiente controlado, e aí depois manda para a obra para se construir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho